Hoje a gente vai falar de mais um lançamento aqui, dessa vez a Cetaphil lançou um hidratante em gel chamado Water Gel Restaurador. Então vamos entender tudo sobre ele? Vem, vem, vem! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo nesse canal. Meu nome é Gustavo Saber, o nome do meu dog é Fred, que de vez em quando tá aqui em cima, de vez em quando tá embaixo do sofá. E o produto de hoje é o Cetaphil Water Gel Restaurador. Esse produto aqui, gente, que faz parte da linha Optimal Hydration da Cetaphil e é um lançamento da marca agora. Então, vem nessa embalagem aqui, ó, super bonita por sinal, hein? Destaque positivo pra embalagem. 48 gramas, quase 50, tem aquela textura de gel que a gente adora. E o grande diferencial desse produto aqui é justamente pensar nas peles sensíveis que vão de mistas a oleosas, que é uma combinação que é justamente o tipo de pele que eu tenho. Minha pele, ela é oleosa e minha pele é um pouco sensível. E como sempre aqui no canal... Ah, se você quer saber o preço, clica no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, porque eu vi variações aí, porque como é lançamento, tem algumas promoções interessantes, então consulta aí o link. E agora, todas as informações retiradas do site oficial com riqueza de detalhe pra você. Com benefícios pensados por uma pele radiante, macia e confortável, ele promete sensação de refrescância, hidratação por 72 horas com textura leve de rápida absorção. Sem fragrância, não oleoso e não obstrui os poros, com complexo Hydro Sensitive, que proporciona mais retenção e hidratação, segundo estudos da marca, que também apontam pra uma pele com aparência mais saudável, viçosa e uniforme após alguns dias de uso. Ajuda a aliviar o repuxamento e aspereza da pele sensível, fortalecendo a barreira cutânea com ácido hialurônico e ácido poliglutâmico. Achei super interessante o modo de uso, né? Porque ele pode ser usado tanto de dia quanto à noite, sempre depois de lavar o rosto, né gente? Então, de dia antes do protetor solar e à noite depois do seu sérum favorito. Bom, além do ácido hialurônico e o poliglutâmico, que eu já chego lá e tenho na fórmula, ele também tem a lantoína, ácido cítrico e niacinamida. Justamente, eu acho que é a niacinamida que tá ligada a essa promessa da melhora na textura ou na uniformização, porque ela sim tem esse benefício, na minha opinião, na minha experiência de uso, um pouco mais sutil que um ácido glicólico ou que um retinol, por exemplo, mas muito mais interessante pra mim que tenho a pele sensível, por exemplo, porque a niacinamida não sensibiliza a minha pele diferente desses outros que eu falei. Então, não é aquele tipo de hidratante que eu senti a necessidade de usar em dias intercalados até a pele se adaptar pra que eu conseguisse usar ele todo dia. Eu achei ele bem mais confortável nesse sentido. Em relação à textura e acabamento, ele lembra muito hidratantes em gel que são um pouquinho mais, que tem uma ação um pouquinho mais hidratante, né? Porque tem hidratante em gel, não sei se você já usou, que tem uma textura que parece quase um sérum que você passa. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, o hidratante em gel da NIDS, ele é um hidratante que você passa e rapidamente parece que a hidratação, ela não fica ali, não permanece tanto tempo na pele. Muito interessante pra quem tem a pele muito oleosa, pra quem gosta desse toque mais refrescante e desse tipo de produto que você não sente tanto a presença do produto no rosto. Ou seja, pra quem não tá acostumado ou não gosta muito dos hidratantes mais tradicionais aí. E o que eu acho legal desse é que ele tem justamente um caminho que é pra quem procura um conforto, né? Então, pra quem tem a pele mista e oleosa e busca um hidratante que não seja tão pesado, né? Mas que ao mesmo tempo não seja sem hidratação. Que a hidratação acontece aqui, entendeu? E acontece de uma forma muito parecida com o Hydro Boost. Hydro Boost ou Hydro Boost da Neutrodina, pra quem tem essa referência aí. Acho que muita gente aqui do canal já deve ter usado. E ele hidrata um pouquinho mais que o Hydro Boost. A questão do acabamento ali é bem parecida. Eu acho que ele hidrata um pouquinho mais justamente por causa do ácido poliglutâmico, tá? O ácido poliglutâmico tem vídeo aqui no canal falando só sobre ele. É um ativo super, assim, tendência desse ano aí na onda dos cosméticos mais tecnológicos. E ele tem justamente esse poder de hidratação, reter a hidratação na pele. Então, o ácido poliglutâmico junto com o ácido hialurônico que tem aqui na fórmula com certeza podem contribuir pra que a sua pele permaneça hidratada por mais tempo. Eu achei um hidratante muito bom de usar. É muito difícil. Quando eu comprei ele, eu fiquei com medo que ele fosse um daqueles hidratantes em gel. Que, na verdade, são em gel, mas eles são muito pesados. Eles estão disfarçados de hidratante em gel, mas, na verdade, eles são super desconfortáveis. Você já deve ter usado algum assim. Tem alguns assim no mercado. Não é o caso, tá? Então, ele hidrata um pouquinho mais, sim, mas ainda assim sem ficar desconfortável. Muito bom pra quem tem... Eu que tenho a pele oleosa e sensível, me dei muito bem com ele. Eu sei que eu já mostrei aí no detalhe, mas eu vou aplicar aqui de novo com você um pouquinho pra mostrar que fica realmente um peguentinho... Ó, ó como eu já usei ele, gente. Tanto que eu gostei. Fica realmente um peguentinho, tá? É, mas... Você sabe que eu gosto até porque, por exemplo, pensando que você vai passar o protetor solar na sequência, eu acho super interessante porque fica aquele... Melhora a aderência do produto que eu vou passar depois. Entendeu? E esse peguentinho também não é uma coisa que fica ali muito tempo. Ele vai aliviando com o tempo. Eu achei super gostoso. Ele não tem fragrância, mas ele tem sim um cheiro, tá? Eu não sei se você já usou os produtos da Cetaphil, mas o que eu gosto nesse produto, gente, é a rapidez na aplicação. Então, você vê que eu consigo aplicar ele rapidamente no rosto, sem marcar a minha barba, tá vendo? Sem ficar branco aqui, esbranquiçado. Claro, espalharia melhor e aplicaria uma quantidade um pouco maior normalmente. Mas mesmo assim, ó, esse peguentinho que eu tô falando que fica, típico de alguns produtos com ácido hialurônico, mas eu ainda acho que fica ultra, mega confortável. Muito necessário também que a sua pele fique hidratada, gente. Pensa no solo de uma terra seca, que não chove há muito tempo, que começa a se rachar. Pensa numa terra úmida. Como a terra úmida, ela tem mais vida, ela tem mais proteção, ela fica mais protegida, ela consegue ficar assim com uma aparência mais saudável do que uma pele seca. Então, eu acho super importante a hidratação e eu acho super importante a gente pensar em produtos que sejam hidratantes, mas sem perder o conforto. Então, eu achei genial esse produto. Fiquei positivamente impressionado. Eu tava falando da fragrância. Ele não tem fragrância, mas ele tem um cheiro. Um cheiro típico de produto Cetaphil, que eu gosto. Eu não sei. É um cheiro da fórmula mesmo, de cosmético? Tipo, como se fosse um cheiro muito fraquinho, assim, de um remédio, mas, não sei. Ele tem um cheiro que, na primeira vez, você não entende muito bem e conforme você vai usando, eu, pelo menos, passei a gostar até mesmo do cheiro, mesmo sem ter fragrância. E, além de tudo, eu acho a Cetaphil uma marca super confiável. Você vê que tem pesquisas e estudos envolvendo o produto. Eu acho que isso é sempre um benefício importante pra gente prestar atenção. Ele acredita que vai ficar numa competição aí direta com o Hydro Boost da Neutrodina e ele tem uma vantagem sobre o Hydro Boost, que é a questão do ácido poliglutâmico, né? E outros ingredientes ativos aí na fórmula também, mas eu acho que, principalmente, o poliglutâmico que traz mais hidratação. Tem na fórmula também o ácido cítrico, que eu anotei aqui, a lantoína e panthenol, né? Então, esses dois últimos são ativos hidratantes. O ácido cítrico também age aí junto com a miacinamida, nessa questão de renovação, oleosidade, controle e tudo mais. Então, na verdade, gente, vamos definir ele como um hidratante que é calmante e é aquele combo que eu sempre falo pra você que é problemático, que é justamente a questão da pele oleosa com a pele sensível, que, geralmente, o produto que fazem pra pele sensível fica pesado pra quem tem a pele oleosa e o contrário também. Então, ele conseguiu uma combinação que eu acho super interessante e eu acho que, às vezes, até a sua pele é oleosa e ela passou a ficar um pouquinho mais sensível porque você tá cuidando um pouquinho mais também. Não tem isso também? Fala aí pra mim, deixa no comentário. Se você passou a usar mais retinol, mais glicólico, mais produtos na sua pele, ela fica um pouquinho mais reativa. E aí, um produto desse eu acho super necessário até mesmo pra você que costuma cuidar e até abusar um pouquinho aí da boa vontade desse processo aí de sensibilização da pele, tá bom? Lembra sempre de consultar um dermatologista se tiver qualquer dúvida. Eu achei o produto excelente. Então, ele é muito parecido com o Hydro Boost, um pouquinho mais hidratante, com a hidratação um pouquinho mais prolongada, mas ainda assim sem ficar desconfortado. Então, eu espero que tenha te ajudado aí nessa decisão de compra. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade como essa. Novidade fresquinha aqui de farmácia que eu tô aproximadamente uma semana testando pra trazer e mostrar pra você. Me segue em todas as redes aí, gente. É tudo arroba gostar o saber. Não esquece de deixar o joia também. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Um abraço bem hidratado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.